Outra praia no Internação é uma disputa fina! Alnur, no sábado ele montou nesse torre e quase tirou a invencibilidade dela Diz que o vai não cai na mesma árvore duas vezes, mas aí caiu Ele montou no sábado, quase parou e hoje tem outra chance De tirar a invencibilidade desse torre que é considerado o mais difícil do Brasil Vamos ver! Desce o menino anda no alto, vai pra cagar na ponta, cagar na ponta, cagar na ponta O mandou pra não, vai pra não! Pula, 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 pula Pula, 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 pula Meus amigos, um momento histórico Um torre que estava invencibil há anos no Brasil Acaba de perder a invencibilidade E justo no dia que o Guilherme Maicon vai desistir Aliás, vai aposentar aqui dessa arena, vai fazer a meninais bonita Olha o que que o Briga de Galo